O nome dela é Girasa, ou Girasa antigo, Girasa antigo, Girasa antigo, Girasa ou Girasa, Girasa é uma palavra que significa moer, moer trigos, moer uvas, moer azeitonas. Até hoje, o melhor azeite de oliva que sai de toda a Jordânia, sai daqui e dessa província ao lado. Olhem aquela camada verde, se chama Ajlun. Então, o melhor azeite de oliva que sai de toda a Jordânia até a nossa era, sai daqui dessa província de Girasa e Ajlun. Claro, naquela época dos gregos e os romanos, essa cidade era muito fértil e continua a ser. Hoje em dia tem a cidade de Girasa em torno de 85 mil habitantes, se considera uma das cidades mais férteis de toda a Jordânia. Voltando à história antiga, Girasa era uma das dez cidades mais importantes do chamado Decápolis. Sabem o que é Decápolis? Decadeis. Policidades. Dez cidades importantes na época dos romanos que tinham a mesma cultura e a mesma economia. Seis dessas cidades eram aqui no lado jordaniano, Girasa era a mais importante, duas no lado sírio e duas no lado palestino ou israelense atual. Então, são dez cidades do chamado Decápolis. Girasa era uma das mais importantes. Como se sabe que era das mais importantes? Porque tinha três teatros. Uma cidade que tem três teatros significa que tinha mínimo 30 mil habitantes. Então, isto é um dos motivos. Segundo, fica no caminho antigo das caravanas e fica num ponto muito estratégico. O primeiro monumento que se encontra aqui em Girasa é este arco, arco de Adriano, arco da Vitória, segundo nome, ou a porta de Amano, terceiro nome. Foi restaurado totalmente, se vê perfeitamente, mas as pedras, quase todas são pedras originais. Foi construído no ano 130 d.C., na época do imperador Adriano. Tem três arcos, um grande e dois pequenos, um em cada lado. A altura das colunas, 21 metros e meio, e os capiteis todos são do tipo coríntio. Então, os capiteis todos são do tipo coríntio. Se conectava com um ou outro arco que fica mais adiante, onde vamos passar daqui a pouco mais, chamado Arco do Sul. Alguma pergunta a ter aqui? Tudo bem. Então, como eu expliquei antes, este arco se conectava com um ou outro arco chamado Arco do Sul. E passava, tinha uma rua aqui, que passava em frente destas lojas. Tinha dois mercados na cidade de Girasa. O mercado externo, que fica fora, fora do muro principal. E o mercado interno que fica na rua principal, chamada Ocardo Máximo. Agora, o piso da grande maioria destas lojas era de mosaicos. Se vê perfeitamente aqui. E eles aproveitaram a parte do teto para construir em cima o auditorium do hipódromo, que fica no outro lado. Olhem como são. São arcos e cada plataforma, cada degrau. E se são degraus, que são os arcos aqui dentro. Então, em cima, construíram o auditorium do hipódromo, que fica no outro lado. Seguimos para mostrar o hipódromo, que fica atrás destas lojas. Fazia todos os dias aqui. Eles foram treinados, são gente locais. Foram treinados por um exército inglês e um exército italiano. Claro, quando o movimento era forte, se fazia dois shows diários. Um às onze da manhã e o segundo às duas da tarde. Faz dois anos que está parado, porque não tinha como pagar os funcionários, que o turismo caiu. Então, é o único lugar no mundo que tem esse tipo de show. E se faz aqui a festa do reis. Vamos entrar dentro para ver o hipódromo. É, estão jogando bola. O hipódromo, o hipódromo, tem duzentos vírus. Vinte e quatro metros por cinquenta e dois metros de largura. Dozentos vinte e quatro metros por cinquenta e dois metros de largura. Tinha auditorium em todo o que é lado ao redor, que está em cima das lojas. Ao menos aqui na rua principal, uma das suas. Foi restaurado. Parece perfeitamente que tem cimento atualmente. E esse lugar, como eu disse antes, é o único lugar no mundo que tinha esse tipo de festa de reis. que, infelizmente, já parou faz dois anos por causa da crise mundial e a caída do turismo. Porque Jordânia depende muito dos países ao redor. O turista, quando vem, por exemplo, do Brasil, normalmente faz Egito, Jordânia e Israel. Ou Dubai, Jordânia e Israel. Ou no caso Síria, Jordânia e Israel. Ou Turquia, Jordânia e Israel. Como, então, todos esses países, menos Turquia, não têm problemas. Até Turquia tinha algumas manifestações alguns meses atrás. Então, isso tudo já causou muitos problemas e deixou o turismo cair muito. Por isso, já parou. Até o mês de abril, agora, que se considera a temporada altíssima para nós, não está tão forte como o governo imaginava. Mas, tomara que há uma situação que melhore ao redor daqui e comece o turismo a crescer cada vez mais. Alguma pergunta até aqui, senhoras e senhores? Esse Adriano daqui, foi mesmo com a água de lá? Não, aquele Trajano. Esse Adriano. Sim, senhor. Alguma outra pergunta, senhoras e senhores? Seguimos, por favor, para... não é? Não é? Então, vou! Não! Não, então. Não, então você não vai. Não, aí! Não, então, não. O que você não vai chegar a nós? Isso aqui, não.... Não, não. Muito bem, não. Não, não, não. Não, não. Obrigado. O Arco do Sul tem a mesma característica que o outro arco, que era o Arco de Adriano, e a única diferença entre os dois é que este arco foi construído um ano depois. Um ano depois, me refiro a 131, aquele foi no ano 130, este foi no ano 130. Alguns arqueólogos dizem que aquele foi no ano 129 e este foi no ano 130, depois de Cristo, porque, como tinha muitos imperadores, a homenagem de cada um eles faziam vários arcos e várias centrales. Agora, o escritório do arquiteto mais famoso da história dos romanos, chamado Zíbios, é aqui. Eles encontraram o resto dos instrumentos deste arquiteto aqui, nesta área. E no canto esquerdo encontraram um moíno movido à água que comprova que esta cidade era uma cidade muito verde. Vocês podem passar ali no canto esquerdo, por favor, olhar abaixo, vocês vão ver um moíno movido à água. É aqui, é aqui, é aqui. É, é verdade, eu vou ver um moíno movido à água. Aqui, ó. Esse documentário vai sair perfeito, hein? O knee tem aqui. Os guias que falam português são 13 pessoas. Agora, só. Senhores... Tudo bem. A praça, a praça oval ou ovalada, a praça oval ou ovalada é uma praça cêntrica principal na cidade de Israel, muito importante e as colunas todas são do tipo geônico e parece que esta praça foi construída antes que o resto dos monumentos por um motivo, que os capiteis por cinquência eram Dórico, Jónico e Coríntio, então como é antes do Coríntio, isso significa que esta praça foi construída antes de muitos outros monumentos, no meio tinha uma fonte de água onde está esta coluna, que virou a ser, a coluna esta virou a ser a torcha oficial de um festival muito famoso no mundo, chamado Festival de Jurás, é um festival de música e cultura, que dura quase um mês, começa no julho e termina em agosto normalmente e depende do ramadã, é muito parecido com a Oktoberfest no Brasil, mas tudo de noite por causa do calor, cantores famosíssimos, conjuntos musicais, poetas, lojas, cafetírias, bares aqui, sinfonires, essas coisas e todo de noite, atraem muita gente de fora, inclusive do mundo árabe, os Emirados Árabes e muitos outros países ao Rio. Agora, abaixo desta calçada foram encontradas as canais de água e esgoto, canais de água e esgoto, que isso significa que os romanos eram muito adiantados em tudo, como vocês sabem, inclusive em sistemas de arquitetura que eles eram os mais inteligentes naquela época. Agora, em cima da montanha se vê um monumento que se considera o mais importante da história dos romanos, o mais importante da história dos romanos, que é o templo de Zeus, o grande deus. Na época romana, o templo de Zeus, vocês estão vendo que tinha oito colunas em frente, doze em cada lado, altura de cada um a quinze metros, e os templos todos, no mundo todo, sempre foram construídos em cima de lugares altos para mostrar a grandeza e o respeito desses monumentos. Então, esse monumento está em cima da montanha por esse motivo, porque domina toda esta área e mostra a grandeza e o respeito desse monumento. Agora, na cidade de Ziraz tinha dois poderes econômicos, o poder econômico do norte e o poder econômico do sul. Parece que o poder econômico do sul era muito mais forte que o poder econômico do norte. O motivo é que os monumentos mais importantes, mais grandes foram no sul da cidade, foram situados no sul da cidade, como o templo de Zeus, o arco, desculpa, o teatro romano do sul, e a praça Uvar, que foram encontrados no sul jordaniano, ou no sul da cidade de Zeus. Alguma pergunta até aqui? Esse material português de lá, a gente vê que é um material muito mais relitivo do que o nosso cimento. O cimento, eles usavam muito peso de pedras muito grande, volume muito grande. O ferro, algumas vezes foram usados alguns tipos de metais para evitar terremotos. Agora, o cimento, o cimento não tem. Não tem. Eram pedras grandes, bem cortadas, que se encaixavam uma com a outra. Por isso era difícil de cair. Então, agora, hoje em dia, eu acredito que nem 30 homens podem carregar um cilindro de uma coluna dessas. Porque é muito pesado, muito grande. Tudo bem. Como sempre, em Petra, vocês já viram que a gente fiz uma foto do grupo, nosso amigo fotógrafo oficial daqui da cidade de Giraj, ele pode fazer esse tipo de foto, ele tem um tamanho só, é esse, com essa embalagem, e um DVD de fotos que tem mais ou menos 400 fotos sobre toda a Jordânia. Ele vende, 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 vende. Ele vende esse tipo de foto com o DVD de música por 5 binares ou 5 euros, 5 euros ou 7 dólares. Vocês estão interessados em tirar essa foto? É um pouco diferente do que aquela. Vocês que sabem. Aqui está. O que vocês acham? Eu sei, eu sei. Não tem problema. Se vocês querem, podemos tirar uma do grupo e nada é obrigatório. Ele pode fazer até uma cópia. É o negócio, é ele que faz. Vamos fazer o grupo, vamos fazer o grupo. E nós, um dia para feminino. Mas as escolas também são separadas? Separadas. Meninas? Agora se é particular, depende da escola, até quarta série misto. A partir da quarta série é separado. Então, a gente quer um país. Terça, terça-feira, terça-feira é para alunos masculinos. Quarta-feira, para alunas femininas, no caso do particular. No caso do governo, escolas do governo. Quinta, feminino. E domingo, para masculino. Está claro? Uma nunca mais juntos. E sembedingt. Quinta, plaça de